E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com Minecraft Story Mode. Vamos continuar a nossa aventura aqui no episódio 6, um portal para o mistério. Bora lá! O alvo obra branca está lá em cima. Nossa, é uma espécie de calabouço. Que medo. Ai, susto. O cara tem produção aí de zumbis? Tá, e aí, o que é pra fazer? Temos invocador de zumbis. O que é isso? É um tipo de zumbi. O que é isso? 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 Como se parece que é bloqueado, como todos os, ah, zombie-feltos? Se pudermos chegar lá, eu acho que poderíamos seguir a luta para onde está indo. Bom, isso é ótimo. Um bom encontro. Como você quer chegar lá? Pegue um pouco de água, Pecha. Nós vamos pular. Ok, eu acho que podemos pular de aqui. Ai, caraca. Pula. Pega a mão dela. Nossa. Vai, segura, 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 segura. Ai, meu Deus. Pronto. Ufa. Que lugar assustador, hein? Tô escutando barulho de gato. Segura a A para olhar pela quina. Ai, não era. Ih, caraca. Quem será? Eu acho que não é não. O que que você tá fazendo aqui, Stampy? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que nós tá fazendo aqui? Bess, ele parece muito perigoso, você sabe? Nós tentamos encontrar o pão branco. Ah, eu estou feliz que você ainda não saiu com ele. Vamos, vocês, eu não posso ser o pão branco. Eu sou Stampy Cat. Eu não sou um matador. Huh? Eu precisava encontrar você, porque eu tenho algo importante para te dizer. Eu tenho algo para confessar. Algo que eu não contei ninguém. Onde está indo? Onde está indo? Hum... Eu o ganhei do Dan. Era só que era uma brincadeira. Uma brincadeira. Mas então... Você já viu o que aconteceu. Uau! Quem teria pensado? Eu sabia que as pessoas queriam, mas eu não tinha ideia de que isso aconteceria. Nossa, eu não esperava por essa. O Zampy Cat com o Enchanted Plinth and Steel. Eu não vi aquele que veio. Definitivamente suspeito. Eu sei! E é por isso que eu tive que mantê-lo um segredo. Eu posso ser um pão branco, mas eu não sou um matador. Mas aquele pão branco é e ele está matando pessoas por isso. E agora, nós estamos em sua caixa. Eu estava pensando... Talvez eu deveria apenas dar para o pão branco. Assim que descobrimos quem é, né? Devolva para o Dan, ué! Talvez! Eu acho que você deveria dar para o Dan. É só verdade. Sim... Sim... Você está certo. Isso é melhor. Isso parece como uma porta de caixa, se eu nunca vi uma. Alavanca. Ah... Uau! Muito... Crepe. Eu não vou colocar isso em meus top 10 lugares que eu nunca vi. Bem... Aqui é de onde as meiões vêm. Não se preocupe. Nós vamos sair daqui quando encontramos algo que prove a identidade do Pumkin. Ai, ai. Essa parte de ficar investigando aqui é um saco, mano. Olha aqui. Vamos ver o retrato do salão. Olha o salão dos portais. Os portais. Baus dos mortos. Tort dog. Capitão Spartans. Shadow Lady. Que coisa, hein? Vamos ver o que mais. Tem um lago. Peixes? O que mais? Vamos olhar aqui. Não! Já fui aí, cara! Não! Não! Pra cá. Pra cá. Pra cá. E aqui? O que que temos aqui? Falar. Uma crafting table louca aqui. Tem um baú. Vamos abrir esse baú? Gravetos. É sempre bom ter gravetos. Eu acho que ela vai ter que craftar alguma coisa. Não, não dá pra craftar ainda nada. Estante de poção. Bem, parece que é uma banca típica de bebida. Deve ser onde o pão branco brilhante fez as arras que mataram o Tork Dog. Não disse que a Lizzy disse que ela ensinou Cassie e Stacy como fazer também? Oh, sim. Sim, sim. Sim, ela fez. Tô entendendo mais nada, mano. Deve ser capaz de pegar uma caixa de as arras que eu encontrei. Deve ser capaz de pegar uma caixa de bobos. Vai ir perfeito com as caixas que eu encontrei. Esse caixa parece definitivamente importante. Ok, cê, cê, cê. Posso ir fora do caminho, por favor? Preciso entrar na caixa. Não, maluco, cê! Ah, cê estúpido. Preciso algo para distrair se eu vou abrir o caixa. Algo para distrair o gato. Eu não sei. Algo para distrair o gato. Sei lá, vamos conversar aqui. Peixe, talvez peixe. Ela pode fazer uma varinha. Uma varinha. Ah. E eu pensei que eu estava bem, porque eu estava maluco e senti sem emoções de tudo. Mas, eu comecei a suspeitar que era, na verdade, um choque. Não se preocupe. Nós vamos romper isso em aberto. Sim, ela pode fazer uma vara de pescar. Pescar aqueles peixes que estão ali no lago. Pegar um peixe e atrair o gato para ele poder sair dali. Né? Seria uma boa. Exatamente isso aqui que a gente vai fazer, cara. Aqui. 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 E... Aqui. Perfeito. Ok. Exato. É. E eu vi uma no pão, que será perfeito. Perfeito. Bora lá pegar um peixinho. Vamos lá, vamos lá pegar uns peixinhos. Usar vara de pescar. Peguei um peixinho Muito bem, agora a gente Vamos lá, falar com o gatinho novamente Pra ver se ele sai dali Vamos lá, gatinho Usar o peixe Isso, agora tu vai lá e aproveita e abre o bowl Oh, não Oh, petra Quem tem obsessão por gatos? É a Rose que tem um gato? Eu acho que era, né? Não era a Rose? Aquela de vermelho, capelo vermelho e óculos que tem um gatinho? Espero que eu tenha escolhido certo. Cadê a Cassie Rose? Cadê a Cassie Rose? Cassie? Por que você me pergunta? Sim, o que está acontecendo? Ali. Confesse, Cassie. Vai lá, Cassie. Dê-los. Dê-los o que, Cass? Parece que Jesse está tentando fazer você pensar que eu sou o pão branco. Isso é impossível. Não, 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 não. Sim, Jesse. Eu tenho medo que você tenha que fazer melhor do que isso. Olha os fatos. Nós pegamos Lucas com aquele pão branco, justo depois que a pobre Lizzy se derrubou. Eu acho que você está mentindo para proteger ele. Cassie está fazendo muito sentido agora. Você tem alguma evidência para o que você se torcer? Há algo que me preocupa por um tempo. Há algo que aconteceu na grande sala, brevemente depois que o Torque Dog foi derrubado com aquele trap. O que é isso? Vá, Jesse. Você tem isso. Ela estava sozinha, com os retratos marcados com o X. Cassie nos reconheceu na cozinha. Ah, foi a Lizzy? Está tudo muito confuso, gente. Não tinha nenhum retrato da Cassie. Havia pérola Zender no baú. Encontramos... Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Parece que não foi tão significativo, não é, Jesse? Jesse, vamos lá. Você está tirando isso. Você pode fazer isso. Mas foi o último pedaço de evidência, queridos amigos, que me ajudou realmente a descobrir quem estávamos aqui. Cães. Doças de cães de calico. E eles todos olhavam apenas como Winslow. Uma história divertida, Jesse. Mas se você viu todos esses catos supostos, apenas como a minha, então qual cor é Winslow? Não deveria ser um problema se você viu uma cães de cães de calico. Cães? Realmente? Preto, branco e laranja. Winslow é branco, branco e oranjo. Eu me desculpe, Jesse, mas isso apenas não adiciona. Não? Eu acho que isso significa que o candidato mais mais provavelmente é o Lucas. Não há jeito. Não há jeito. Eu não vou sair aqui sem ele. Então, vocês querem fazer isso de fácil maneira? Ou de maneira que eu pego todos vocês? Guys, guys, vamos lá. Você ouviu a Petra? Por favor, acredite em mim. Vocês estão agindo como idiotas. Sei lá. Não, 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 não. Por favor, não temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Eu tenho o Flintão Enchanted. o Flintão Enchanted. Você já tinha o Flintão Enchanted? Você? Eu estou estrada nesse mundo estúpido com seus estúpidos dois mundos por anos. Trapped com um portal justo debaixo do meu nariz, mas não tinha a chave para abrir. Espera, Jesse estava certa. Vocês estavam tão entusiasmadas em seu estúpido drama. Não, 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 não. Era ela mesmo. Eu vou lutar todos vocês, cada e cada um de vocês. E a nossa aventura vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.